Itapevi acaba de ganhar estacionamento rotativo Zona Azul. É o Fácil Estacionar. O novo sistema de estacionamento de Itapevi rotativo vai democratizar as vagas e agilizar de forma moderna e segura a vida dos motoristas no centro da cidade. Mais comodidade e mais vagas, e tudo de maneira muito simples e rápida. Com o aplicativo Fácil Estacionar, do seu celular você compra créditos e usa sem precisar sair do carro. Baixe agora mesmo nas lojas da Apple ou Android o aplicativo Fácil Estacionar.